DJ Wesley King Assim vais me temperar até quando Quando não paro de pensar como seria tocar e beijar os teus lábios Do teu corpo a transpirar enquanto fico a brincar com aquele teu mambo Vou fazer de ti minha boca Isso quando tens tempo pra mim Eu tô afim de tocar nesse bar e como ninguém tocou Afim de provar e colar e porque eu sei que eu é bom Vou viver Deixando-me da doce Deixando-me da doce Deixando-me da doce Deixando-me da doce Whats up boys saudades do que a gente foi Várias discussões afogaram momentos bons nós éramos que todos queriam ser Bem grudada a ti enquanto vi o sol nascer Então Onde é que estavas quando precisei de ti? Então Não era nem da mulher perfeita pra ti Hoje tentas-me julgar por tudo o que te prometi Oh baby baby Admito que contigo eu fui feliz É mentira É mentira É mentira Oh Me diz que o amor acabou Sempre fomos ou agora somos dois Não sei explicar porque depois de todas as nossas discussões Hoje nós já não Pergunto como salvar o que existe entre nós Reanimar o nosso amor Eu já tentei mas já não sei não Olhar pra mim achas que tá bom assim Cada um no seu canto mas ainda te amo Podia mentir Que eu tô muito bem sem ti Mas não sei até quando Oh baby baby Pois voltava nos planos É mentira É mentira É mentira Oh Me diz que o amor acabou Não entendo o que se passou É mentira É mentira É mentira Oh Me diz que o amor acabou Sempre fomos ou agora somos dois Não sei explicar porque depois de todas as nossas discussões Hoje nós já não Pergunto como salvar o que existe entre nós Reanimar o nosso amor Eu já tentei mas já não sei Não percebo como eu não me apercebi Tu sempre estiveste perto e o destino nos uniu Hoje eu já posso sentir como é um ser completo Quando o amor é verdadeiro Quando não se compra nem condim A luz nunca se apaga, mas descobre-se a alma Nós estamos unidos pra sempre Ninguém vai tirar de mim todo o amor que eu construí Nem a distância, nem o tempo ruim Sou mais forte ao teu lado Sou mais forte ao teu lado Também devo admitir Há muito que esperei por ti Olha que eu quase desisti Mas ainda bem que eu não fui além Hoje eu não vivo sem ter o teu corpo junto ao meu Quando o amor é verdadeiro Quando não se compra nem condim A luz nunca se apaga, mas descobre-se a alma Nós estamos unidos pra sempre Ninguém vai tirar de mim todo o amor que eu construí Nem a distância, nem o tempo ruim Sou mais forte ao teu lado Sou mais forte ao teu lado Quando pensei que perdi o meu mundo Uma luz bateu em mim Eras tu de novo Para me fazer acordar Com esse rosto de anjo Nos teus olhos encontro o meu canto Esse medo resiste ao encanto De um abraço teu Mas confesso que eu posso ver O recomeço Um novo plano Uma nova história Pra pôr na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um recomeço Um novo plano Uma nova história Pra pôr na memória Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Eu encontrei em ti Um branco E eu não me lembro do passado sem ti Love, love Não me lembro do passado sem ti Love, love, love Só conheço a minha história Desde que eu te conheci Não consigo olhar Noutra mulher Não sei a ti E eu não quero outra coisa não Só quero alguém que me dê amor 100% E eu só quero alguém que me aceite como eu sou O que eu sou E eu só quero alguém que me ama como eu sou Como eu sou Já não quero mais outra mulher Só quero a ti, minha mulher Já não quero mais outra pessoa Só quero já teu abraço Só quero a ti, minha mulher 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 Seguro porque te encontrei Porque te encontrei Eu começo Um novo plano Uma nova história Pra pôr na memória Uma nova história É assim que eu entendi É assim que eu entendi É assim que eu entendi Eu morro Eu morro e que te quero Ligo toda hora Faço-se uma toa Quando tu não estás aqui Meu coração chora Afinal, beijavas com magia Esse jeito meio e doce era armadilha Porque eu fiquei teu banco Porque eu fiquei teu banco Agora já não te largo Até já faço planos Sonhei que casamos Amor Sonhei que casamos Amor Fiquei teu banco Fiquei teu banco Tu é símbolo pra beleza Toma, cansas a beleza Tu és a beleza pura Tens amada Puedes pagar Tidas Cortes Com katana Nike Leva-me contigo No teu reboque É o teu colo Que eu choro O teu beijo Que eu desejo Quero acordar Olhar O teu rosto É o teu colo Que eu quero O teu beijo Que eu desejo Quero acordar Olhar O teu rosto Porque eu fiquei teu banco Como eu fiquei Agora já não te largo Já não te largo A ti já faço planos Sonhei que casamos Sonhei que casamos Amor Sonhei que casamos Amor Agora tu vas a chegar Fazer direito Em bocas que eu gostei Que eu desejo Hoje você era mais sincera Já faz algum tempo Que eu queria te dizer Que passam dias Passam noites Que eu quase não durmo Hoje eu descobri Porquê Não sei se é teu sorriso Que tens Ou quando olhaste a mim Eu sinto que podemos Muito mais Então desmeteci Tu vais ser o meu abrigo E o meu melhor amigo Só tu vais cuidar de mim Quando eu chorar Quero envelhecer contigo Darte todo o amor que tenho Eu fui enviada Eu fui enviada a ti Para te amar E vou te proteger Se eu nunca disse Então fica já saber Minha alma conectou Com a tua Vem que seja Daqui para a lua Contigo eu vou ao céu E sinto o mundo meu Não sei Sinto o sorriso Que tens Ou quando olhas Para mim Quando olhas Para mim Eu vejo E eu sinto Que podemos Muito mais Então desmeteci E eu vou ser o teu abrigo E o teu melhor amigo E só tu vais cuidar de mim Quando eu chorar Quando eu chorar Quero envelhecer contigo Darte todo o amor que tenho Eu fui enviada a ti Para te amar Só tu e eu 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 O teu cheiro bom O seu teu é tão bem O faz de mirar Não faz pensar Qual de tu faz bom É para esse beijo bom Não tem como É por foco Louve-me aí Não dá para fingir Foi de matar Juro tu mesmo Que eu me coli Eu me coli Acaba de me matar Coli Juro tu mesmo Que eu me coli Humm coli Humm coli Humm coli Humm coli Humm coli Humm coli O cama do Mato Se quando me puxas no canto Ainda me lembro bem daquele teu tarracho Cantavas no ouvido Eras bondes Me pagaraste com o tempo Ficas meu tamo Agora tu és meu de mais ninguém Outro como tu Baby não tem Agora transformei-me na tua diva Mulher que te beija Que te toca E te cativa Hoje o clima tá bom Hoje é só nossos dois Humm Juro estou mesmo a te amar Coli Humm coli Acaba de me matar Coli Humm coli Juro estou mesmo a te amar Coli Humm coli Humm coli Humm coli Humm coli Humm coli Acaba de me matar Hoje acordei só a pensar em ti Eu bem disposto a pensar No primeiro dia que te ouvi Tavas no doce com umas amigas E também mais um wish O love bateu quando tu olhaste pra mim Tô pra coreia e hoje sou teu namorado Eu gosto tanto como tu me tens tratado Tanto mirado como é que eu tô apaixonado Eu que era o próprio player e dizia que não amo Mas tu Me fazes bem Me beijas bem Me tocas bem Me mexas bem Hoje acordei Eu volto a dizer que vai viver comigo Vai ser minha mulher Coli Humm coli Acaba de me matar Coli Humm coli Juro eu tô mesmo Te amo Coli Humm coli Humm coli Humm coli Humm coli Humm coli Humm coli Não pode me coliar assim Não pode me colar assim Não pode me colar assim Mas devagarinho Toca no ponto Me conta um conto Me fala no ouvido Quero ouvir baixinho Não pode Não pode me colar assim Não é Vai ser minha mulher No amor Amor Sim Humm coli Ainda bem que vim este mar, conversa com a vossa filha só Desse jeito eu não vou aguentar, já não vou mais ver Ainda bem que vim este dia, conversa com a vossa mora só Desse jeito eu não vou aguentar, já não vou mais ver Que fala na cara, que fala na cara, que fala na cara Tia, oh, todos podem pegar Que fala na cara, que fala na cara, que fala na cara Sobre amor, todos podem guardar Parece mentira, você me comanda, ué Me comanda, ué No olhar, me cativa No sorriso, me enloqueci, ué Me enloqueci, ué Suando ver, suando ver esse mambo Suando ver, suando ver esse mambo Suando ver, suando ver esse mambo Comigo nunca aconteceu outra Suando ver, suando ver esse mambo Suando ver, suando ver esse mambo Suando ver, suando ver esse mambo Comigo nunca aconteceu outra Tá tipo me feitiçara Só quero tá do teu lado Você tem cola Você tem cola Tá tipo me feitiçara Só quero tá do teu lado Você tem cola Você tem cola Eu confesso, moço Só tô panca Tu abo no zenta, ué Onde tu vas, eu vou Mas onde tu estás, eu tô Eu confesso, moço Só tô panca Tu abo no zenta, ué Onde tu vas, eu vou Mas onde tu estás, eu tô Suando ver, suando ver esse mambo Suando ver, suando ver esse mambo Comigo nunca aconteceu outra Suando ver, suando ver esse mambo Suando ver, suando ver esse mambo Suando ver, suando ver esse mambo Comigo nunca aconteceu outra Tá tipo me feitiçara Só quero tá do teu lado Você tem cola Você tem cola Já tem por me perdiçar, não, só quero dar do teu lado Você tem coragem, você tem coragem Eu gosto quando me agagas, me puxas, me lavo o pescoço Teu toque, teu cheiro me deixa assim meio nervoso Eu gosto que fazes com a boca quando dobras o joelho Teu corpo é um navio, eu sou o pirata maluco Diz o que fizeste Eu quero aprender a passar uma noite sem você Eu já tentei várias vezes, mas você me encuia, põe Não consigo te tirar do conceito, essa mãe grande Quando chegas eu fico Fico por o centro Com essa linda boca me chamare, more, more Fico por o centro Com esse jeito lento de me olhar, eleare, eleare Fico por o centro Com esse corpo lindo a desfilar no lare, lare Fico por o centro Com teu sorriso lindo a desfilar no lare, lare, lare Eu não ligo quando dizem que tu és uma estratega Certas conversas me deixam assim meio confuso Confuso Mas eu Não quero saber do que estão a falar Confesso que eu já tentei me afastar Mas o meu coração me pedia de volta pra tocar lá Onde sabe o que fizeste Eu quero aprender a passar uma noite sem você Eu já tentei várias vezes, mas você me encuia, põe Não consigo te tirar do conceito, essa mãe grande Quando chegas eu fico Fico por o centro Com essa linda boca me chamare, more, more Fico por o centro Com esse jeito lento de me olhar, eleare, eleare Fico por o centro Com esse corpo lindo a desfilar no lare, lare Fico por o centro Com teu sorriso lindo a desfilar no lare, lare, lare Minha relação É o mar de nós, em si, a nossa não será exceção Discussão atrás de discussão Então dá-me a tua mão Vamos seguir em frente e fazer mais pela nossa união Cazenga, meus, nasce, parte Não quer saber, coisa que fazão Não tem tanto amor, tanto carinho, panzão Não quer saber, coisa que me sei Pabuja, mamuja, tipo, vira em mim Cazenga, desagrandeu Respira mais esse amor em mim E tudo o meu eu Está entregue a ti, a ti Então vem Então vem, vem cuidar de mim Que eu vou cuidar de ti Então vem Vem, fica comigo Comigo Com o teu amigo de mim Será que estás farto de mim? Mas eu estou aqui para recuperar tudo aquilo que eu perdi Já não me lembro da última vez que sorriste para mim Diz-me se o teu coração ainda senta O meu amor O meu toque O meu calor É também que sentas a minha falta O meu amor O meu toque O meu calor Eu adoro-me tudo Cada dângue é seu Inspira mais esse amor em mim E tudo o meu eu Já entregue a ti, a ti Então vem Vem cuidar de mim Que eu vou cuidar de ti Então vem Vem, fica comigo Com o teu amigo 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 E eu Eu sei bem Que perdoas muitas vezes Até quando não mereço Que eu não estou a ser o homem que tu crias por perto Pois são tantos erros que eu Tenho cometido ultimamente E são tantas discussões frequentes Eu sei Que tu mereces mais E ainda seres capaz de olhar para mim E mesmo ouvindo coisas más Tu nunca pensas em desistir de mim Por isso eu estou aqui Beijo elas porque sei bem Que essa é a melhor pra mim Não sei onde que pensei bem Quando beijei uma boca que não era tua Toquei em outros corpos quando tinha o teu Tentei procurar o conforto na rua Mas nenhuma delas tinha aquele meu Eu beijei uma boca que não era tua Toquei em outros corpos quando tinha o teu Tentei procurar o conforto na rua Mas nenhuma delas tinha aquele meu Lembras do que prometeste A juragem que tu fizeste Mas no fundo só soubesse fingir Agora penso se eu soubesse Nem passavas desse teste Porque nunca foste bom pra mim Voltava mas tenho medo Mas se for fica em segredo Tenho saudades do teu beijo Mas tu sabes bem que Tu mereces mais E ainda se és capaz de olhar pra mim E mesmo ouvindo coisas más Eu nunca pensas em desistir de ti Por isso eu estou aqui Beijo elas porque sei bem Sei que sou a melhor pra ti Não sei onde é que pensei Quando beijei uma boca que não era tua Toquei em outros corpos quando tinha o teu Tentei procurar o conforto na rua Mas nenhuma delas tinha aquele meu Eu beijei uma boca que não era tua Toquei em outros corpos quando tinha o teu Tentei procurar o conforto na rua Mas nenhuma delas tinha aquele meu I love you I love you Parece que foi ontem Que os teus olhos só brilhavam para os meus Não te reconheço mais Mas será que o teu amor ainda é meu? Ainda é meu? Quando tu sais Será que vais com outro alguém? Essa incerteza não me faz sentir bem Será que não pensas em mim? E na dor que eu estou a sentir Tenho a certeza que tu também não estás bem Esse orgulho eu pago não deixar E um dos dois dar o meu Só que eu sei Eu só queria te fazer lembrar Que o nosso amor Assim vai morrer Por esse orgulho eu pago Quando eu te preciso tu não estás Eu te peço amor e tu não das Falas dos meus erros Só tenho defeitos Parece que não erras Eu não saí com ninguém Quem te disse que eu tenho alguém Não te vejo nem olhares para mim Te sinto tão distante de mim O que foi que aconteceu? O culpado não fui eu Eu não sei o que te deu Quando é que tudo se perdeu? Será que não pensas em mim? E essa data que eu estou a sentir Tenho a certeza que também não estás bem Esse orgulho eu pago não deixar E um dos dois dar o meu Só que eu sei Não deixa não Eu só queria te fazer lembrar Eu não sei o que o nosso amor Assim vai morrer Por esse orgulho eu pago Sentado eu escrevo Como seria sem ti Nem o meu caderno Tem folhas que bastem para mim Então grito bem alto Para todos escutarem minha voz O quanto eu te amo E para te provar Eu corro o mundo só para te abraçar E faço o que for Preciso para ver brilho no teu olhar Nenhuma discussão irá ter força Para nos separar E toda a tempestade que vier será Apenas para nos ensinar Posso implicar Mas é só o love Tu reclamas Mas é só o love Tudo o que sinto é só o love Lovo Lovo Tu reclamas é porque te amo E deixo medo de te perder mas está lá mais alto E sonhar bem alto Eu contigo no altar Construirmos algo para depois brindar Deixa-te agradecer por todas as vezes que eu não agradeci Estou cada vez mais grata pelo dia que te conheci Olha só para nós, nós somos um só E pela minha voz verás o quanto eu te amo E é por ti que eu chamo, meu amor eu te amo Posso implicar, mas é só o love Tu reclamas, mas é só o love Tudo que sinto é só o love Se faz o filme, se é policial E deixa o medo de te pedir Deixa-te falar Deixa-te falar A miúda dos meus sonhos A quem eu me entreguei Está nos braços de alguém Que não vai lhe amar como eu amei Mas sei que um dia te vão lembrar Porque o tempo vai te ensinar E eu, eu já não estarei aqui Confesso que é duro te ver seguir Por um caminho que é tão ruim Deixa-te dizer Oh nanda, 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 nanda Não sei nanda Oh nanda, nanda Tu vai sentir Faltar em mim Já senti esse bom calor Oh nanda, nanda, nanda Oh nanda, nanda Oh nanda, nanda Não sei, vou deixar Sem palavras Mas vamos resolver O que é bom O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria tudo de novo E ainda há que pareça louco Mas ouve Pode ser difícil Mas nós vamos nos orientar Vamos reviver o nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem E nós dois sabemos Que eu não quero nem ninguém Dá-me só tua mão e deixa ao lado Quero te dizer em tudo o sol Só não admito que eu já estou Presa nesse amor Para não te assustar mais Mas quando os teus olhos Beijo a minha boca As minhas pernas Ficam sem força Não tem como deixar de te amar Vista-me o olho assim Ai, ela é só para mim Ai, ela é só para mim Tu é assim Basta quando olhas para mim Basta quando olhas assim E eu quero ir até lá Quando solta podes me levar Feitar esse momento Num pequeno quadro Pode ser difícil Mas nós vamos nos orientar Vamos reviver o nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem E nós dois sabemos Que eu não quero nem ninguém Não é água Não é só para mim Resolva a discussão Ai, é, é Dorme até no osso Quando eu sinto que nós não estamos bem Não vamos brigar mais Desculpa se disse algo que te magoou Minha, que ele morre Minha, que ele morre Minha, que ele morre E os dois Depois desta briga Fazemos as pazes Amor Beijo daqui Amor Beijo ali Abraço, bem apertado Ninguém mais quer sair Eu quero ir até lá Vamos lá do bar Não vai Andar nesse momento Num pequeno quadro Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois gostamos Amor Eu não quero morrer Sei que eu não posso entender Vou cumprir teu desejo Dizer tudo o que queres ouvir Tu me provocas com beijos Malícias, eu creio No fundo queres me atingir Porque quem cala consente Por mais que nos queime Ninguém deixa de existir Essa ilusão que te sobe Armada que pode Eu sei que depois vai fluir Eu tento chamar-te a razão Mas vi que o meu esforço é em vão Nem é falta de percepção Tu não me das o teu coração Teu sabor é da perdição Teu brilho só causa atração Pelanina e citação Teu gigante sensacional Quero que tu saiba que pode ser meu E-ei Amendo que o sol leva a fim de que eu E-ei Pelo que eu quiseres e vai ser teu E-ei Bem-vindo até mais pra não vir do céu E-ei Dá-me logo um beijo o tempo passa Cada dia eu sou sem tanta falta Já tento de tudo e nunca passa Desse jeito baby tudo encaixa Do teu cheiro lady só me encanta Essa pele só me desvadaça Tua boiba linda me massacra Teu abraço abre e fecha a minha alma Tô calento me maltrata Slow down baby não me mata Eu te amo e isso basta Vou te dar o anel de prata Bate, 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 nunca para Meu amor por ti não acaba Fala fácil tá na cara Que sou teu Quero que tu saiba que pode ser meu E-ei Amendo que o sol leva a fim de que eu E-ei Pelo que eu quiseres e vai ser teu E-ei É linda da mãe pra não vir do céu E-ei É a linda história que eu tô escrevendo E-ei Vamos falar de nós os dois mulheres Porque é importante resolver os macongues Me tratar assim não é coisa de pessoa do bem Não se faz com ninguém mais Melhor discutir Não me faz pouco Vou viver como é Aí meu amor Nem do sol Pensa nas coisas Nas nossas coisas Naquelas coisas Todas coisas Aí Vamos falar de nós os dois amores Minha razão Com tua razão Não dá razão pra ninguém Coisas que doem Coisas que doem Você gosta agora de falar Gosta de me ignorar Eu só quero resolver nossos problemas Não me faz pouco Não me faz pouco Vou viver como é Aí meu amor Mendo com sua razão Mendo com sua razão Pensa nas coisas Na nossas coisas Naquelas coisas Naquelas coisas Todas coisas Mendo com sua razão Mendo com sua razão Mendo com sua razão Sabemos que não é certo Então aproveito muito do pouco O tempo que nós temos pra pegar fogo You feel me As fotos Para esquentar o clima Ouvir-te a chamar-me Boss Eu me derreto Boss Adoro quando estás em cima Não há nada melhor Que nós Debaixo dos lençóis Adoro quando fazemos amor É tão bom ouvir a tua voz Let me go Yeah, yeah, yeah Adoro quando fazemos amor É tão bom ouvir a tua voz Let me go Yeah, 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 yeah Filho do prazer Tipo o amor no meu corpo Hoje eu vou brincar com o teu corpo Gostas da real Então controla Tás a me ensinar Tipo a escola Eu sou o ego do teu pai Eu sou o ego do teu pai Eu não vejo no party Nesse jeito Beba assim Eu não me matarei É uma riqueza Tipo a busca o party You feel me As fotos Para esquentar o clima Ouvir-te a chamar-me Boss Eu me derreto Boss Adoro quando estás em cima Não há nada melhor Que nós Debaixo dos lençóis É tão bom ouvir a tua voz Amigo Yeah, 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 yeah Ouvir-te a chamar-me É tão bom ouvir a tua voz Amigo Yeah, 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 yeah Eu não vejo Acumulaste tudo isso E só hoje tiras todo o lixo Mas amor, não se esqueça Que todo mundo erra Oh, 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 oh Não neguei que fui à festa Nem que eu dancei com aquela miúda Mas não fomos pro quarto Tô como te contaram E hoje em dia Não se confia em mais ninguém Mas eu nem quero nascer bem Como antigamente Como antigamente E as suas fofoqueiras vão destruir O que eu estou sempre construindo Amor não se mente Vai dormir no real Amor se tu tens solo, descansa Se sinta os problemas, já te resolve Mas não vais terminar Aqui com ninguém Amor se tu tens solo, descansa Se sinta os problemas, já te resolve Mas não vais terminar Aqui com ninguém Ainda mais por fofocar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ainda mais por fofocar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Yeah, yeah Tamo a discutir de chamar-te amor Me comporto em mal, mas me chamo amor Se o teu love acabar, vamos namorar com ele Oh, no, 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 yeah Não me estrago o dia Eu tava de bom amor Vai terminar com quem disser tudo isso Vou terminar com quem disser tudo isso Ainda mais por fofocar Controla aí, Wesley King